Olá, desastres acontecem quando não estamos preparados. Este foi o tema do nono Fórum Nacional de Defesa Civil, realizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Veja como foi. Senhoras e senhores, convidamos para o palco o Secretário Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, Coronel Humberto Viana, neste ato, representando o excelentíssimo ministro da Integração Nacional, senhor Fernando Bezerra Coelho. Convidamos o vice-prefeito do município de Angra dos Reis, senhor José Silmar. Convidamos o membro do Conselho Nacional de Defesa Civil, general de divisão do Exército Brasileiro, senhor Carlos César de Araújo. Convidamos o secretário de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, senhor Coronel Sérgio Simões. Convidamos o capitão de mar e guerra, comandante do Colégio Naval, senhor Márcio Pereira Ripel. Convidamos o superintendente municipal de Defesa Civil de Angra dos Reis, senhor José Carlos Lucas Costa. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao superintendente municipal de Defesa Civil de Angra dos Reis, senhor José Carlos Lucas Costa. Boa noite a todos. Espero que não esteja cansado, pessoas vieram de longe, mas é um prazer, em nome do Defesa Civil de Angra dos Reis, recebê-los aqui em Angra. Aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a nossa baía da Ilha Grande, tinha duas embarcações à disposição para mostrar a beleza da nossa baía. Tomara que seja um fórum, espero, e para nós, quanto a família de Defesa Civil de Angra, é uma realização de um sonho, porque a minha entrada em Defesa Civil em 87, quando éramos uma fábrica de gelo, e hoje, sem dúvida nenhuma, eu sinto que é um dos melhores organismos municipais de Defesa Civil desse país. Então, era um sonho poder realizar um fórum no estado do Rio de Janeiro e na nossa cidade de Angra dos Reis. Então, amanhã, vocês vão ver uma apresentação no vídeo institucional da Defesa Civil, como é. Sem deixar de agradecer, e esse é o momento, os nossos parceiros eletronuclear, que nos proporcionou deixar um ônibus à disposição do Galeão para trazê-los até aqui, a Marinha do Brasil, através da Capitania do Esporte, que também nos ajudou muito. Então, esses parceiros. E a Secretaria Nacional, muito obrigado. O apoio restrito, se não fossem vocês, não seria possível realizar esse fórum em Angra dos Reis, porque o município passa por uma situação não muito agradável, suas finanças meio acambaleadas, mas a Secretaria apostou na realização desse fórum aqui. E o nosso muito obrigado, que não desejou esse fórum, veio trazer uma felicidade muito grande para os homens de Defesa Civil, estão todos aí. Muito obrigado a vocês, que ajudaram a formar essa Defesa Civil, sem vocês, meus parceiros. Não íamos chegar a lugar nenhum. Então, é possível se fazer Defesa Civil, quando tem pessoas que apostam na capacidade de fazer Defesa Civil. Mas eu deixo uma mensagem, secretário, posso levar para o ministro. Queria que os gestores do nosso país tivessem o mesmo amor para essa nossa nação como nós temos por eles. E Defesa Civil, quando a gente faz Defesa Civil, a gente faz as coisas com amor. Eu queria que o amor fosse recíproco. Apostar-se no homem de Defesa Civil, quando se falasse em prevenção, que essa cultura saia da teoria para a prática, que a gente está sempre discutindo, 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 e o nosso país não se vê gestores com pensamentos de prevenção. Uma das provas disso é que a gente sempre discute em fóruns de Defesa Civil que essa cultura de Defesa Civil tem que estar implantada nos municípios, nos estados e no governo federal, onde possa ter um quadro funcional de Defesa Civil. Para mim, a surpresa, a gente discute sempre isso, sugere sempre isso, e a Defesa Civil não deixa uma escola. Porque, quatro em quatro anos, os homens de Defesa Civil são mudados. E, graças a Deus, em Agro do Reis, já há 25 anos na cultura de Defesa Civil, como funcionário público municipal. E temos a honra de poder falar para os meus parceiros de Defesa Civil, Angra do Reis, nós temos o nosso quadro, são todos concursados em Defesa Civil. A boa prática e a boa doutrina em Defesa Civil, Angra do Reis faz. Então, ao nosso Estado, a pessoa do Coronel Simões, muito bem-rependido ao nosso parceiro, sobre a felicidade que é estar aqui sentado ao seu lado, nos ajudou muito, está sempre nos ajudando, com os apoios que vocês têm dado ao município de Angra do Reis. Meu muito obrigado e uma boa estadinha em Agra do Reis. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao secretário de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, Coronel Sérgio Simões. Eu quero saudar o nosso secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Humberto Viana, em nome do qual cumprimento as demais autoridades presentes nessa mesa. Quero saudar o nosso vice-prefeito da cidade de Angra do Reis, dizer que hoje é um dia duplamente feliz para mim, primeiro, por participar de um evento dessa magnitude, depois de ter a oportunidade de matar a saudade dessa cidade tão acolhedora, que é a Angra do Reis. Em nome do prefeito, saúdo a cidade de Angra do Reis. Peço licença, Coronel Humberto, para saudar aqui uma pessoa que, sempre que estiver presente, tem que ser reverenciada pelo seu passado e pelo seu presente na história da defesa civil desse país, eu diria, que é o nosso Coronel Edson Tavares da Silva, aqui presente. e dizer da nossa alegria, em breves palavras, parabenizar a defesa civil de Angra do Reis, eu acho que o Lucas foi muito feliz aqui quando, em outras palavras, ele mencionou que, para se fazer uma instituição respeitada, é preciso que haja dos seus integrantes identidade corporativa. E eu diria que, seguramente, no estado do Rio de Janeiro, não há um órgão de defesa civil com a identidade corporativa que a defesa civil de Angra tem. Então, se é verdade que as instituições são as pessoas, a defesa civil de Angra nasceu, cresceu, isso tornou uma referência para esse país, porque é feita por pessoas que, efetivamente, vivem as leads diárias, se especializam e buscam evoluir. Por outro lado, é uma oportunidade muito rica para o Sistema Nacional de Defesa Civil poder reunir um grupo tão grande de representantes de diferentes estados, de diferentes cidades desse país, esse país com a diversidade tamanha de desastres. Agora, há pouco, nós falávamos sobre as secas, as estiagens que se contrapõem às inundações e aos deslizamentos e o ano inteiro a gente tem uma escola para exercitar a nossa capacidade e aprender ainda mais com essas vivências do dia a dia. Portanto, parabéns a todos que aqui estão, que vão ter oportunidade de participar desse evento e especialmente parabéns ao Ministro da Integração Nacional, ao Secretário Nacional de Defesa Civil que em tão pouco tempo promove uma verdadeira revolução no sistema nacional. Obrigado, boa noite a todos. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao vice-prefeito do município de Angra dos Reis, senhor José S. Omar. Boa noite a todos e a todos. Em meu nome e nome do nosso prefeito Tuca Jordão, eu desejo boas-vindas a todos os visitantes da nossa cidade. Antes de começar a minha fala, eu quero já deixar aqui para os amigos que estão visitando Angra, seja pela primeira vez ou que já vieram outras vezes, nós estamos em uma das melhores épocas no nosso município, uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso, uma lua, noite de lua cheia, uma lua maravilhosa, então, os nossos visitantes com certeza vão conhecer a cidade mais bonita, uma das cidades mais bonitas do nosso país, e vou falar a cidade mais bonita que é a Angra dos Reis. e aproveite a Angra dos Reis ter muitas belezas para oferecer para os senhores e para as senhoras. E, como também do segmento do comércio, vamos gastar na nossa cidade, por favor, que a nossa cidade precisa arrecadar. Eu quero aqui cumprimentar o coronel Humberto, secretário nacional de Defesa Civil. coronel, em seu nome é cumprimentar o nosso ministro, agradecer a presença do senhor, agradecer, inclusive, o que já foi feito pelo Ministério da Integração no nosso município de Angra dos Reis, inclusive, a sua presença na inauguração de uma das obras que nós fizemos. Angra dos Reis, todos sabem da tragédia que aconteceu em 2010, e nós fomos a única cidade que aconteceu as tragédias e que realmente o prefeito entregou as sobras, principalmente a parte das moradias, que foram 800 apartamentos em parceria com o governo do Estado e o senhor esteve junto com o nosso governador Sérgio Cabral nos prestigiando. Quero aqui cumprimentar o nosso coronel Simões, o coronel Simões já foi do Corpo de Bombeiro e Angra, conhece a história da nossa cidade, sabe a nossa necessidade, conhece os nossos problemas e aproveitar e agradecer, coronel, em seu nome e aqui também tem o coronel Jerry, que está lá na Defesa Civil, na Secretaria de Defesa Civil com o senhor, agradecer pelaquela noite do dia 31 de dezembro de 2010, onde vocês não mediram esforço do Corpo de Bombeiro para estar realmente tirando aquelas pessoas, aquelas famílias que estavam soterradas, principalmente no Morro da Carioca, depois no Bananal e em outros lugares do nosso município. Então, agradecer em seu nome, quero agradecer a todos do Corpo de Bombeiro, que realmente o engajamento de vocês que participaram conosco naquela noite. Cumprimentar aqui o coronel César de Araújo, cumprimentar, agradecer a sua presença, coronel César de Araújo, é gerente da Divisão Executiva Brasileira, queremos agradecer ao senhor, seja bem-vindo à nossa cidade. Quero cumprimentar o comandante Márcio Rippel, do Colégio Naval, agradecer a sua presença. O Colégio Naval é um parceiro do município, onde todas as horas, todas as vezes que o município precisa, o Executivo precisa, sempre existe um bom relacionamento entre a Prefeitura e o Colégio Naval. Então, agradecer essa participação do senhor. Cumprimentar o Lucas, que é o nosso Executivo da Defesa Civil. Como já foi falado aqui, a importância da Defesa Civil. A Defesa Civil, nós sabemos que realmente precisamos cada vez mais o Executivo da apoio e Angra dos Reis nos últimos 12 anos, vamos dizer assim, nos últimos 12 anos, nós temos aí, é investido cada vez mais na Defesa Civil. Eu acho que pode ser que tenha uma Defesa Civil igual a de Angra dos Reis no Estado do Rio, não desmerecendo dos amigos dos outros municípios, mas é uma prioridade nossa, e aqui nós temos inclusive um parceiro que é eletronuclear, onde nós temos aí duas usinas e indo agora para a terceira usina, onde a eletronuclear é um dos principais parceiros dos investimentos na Defesa Civil. Só para os senhores terem ideia, nós temos hoje 110 funcionários da Defesa Civil, onde para a Prefeitura liberar o Alvará para as obras da Defesa de Angra 3, nós realmente tivemos uma contrapartida da eletronuclear para a Defesa Civil do município, que é convênio, seria um convênio. Então, através das parcerias, é que nós estamos realmente conseguindo equipar e estruturar cada vez mais a nossa Defesa Civil. Então, quero agradecer aqui em nome dos representantes da eletronuclear e que dê um abraço ao doutor Otto, que é um grande parceiro da nossa cidade, através da eletronuclear. Desejar boas-vindas para todos, todas as pessoas que vieram de fora representando as suas defesas civil e que nós sabemos da importância e sabemos também que na hora que mais precisamos, que a nossa família mais precisamos é para a Defesa Civil que nós ligamos, é para o Corpo de Bombeiro que nós ligamos, é para a Polícia que nós ligamos. Então, nós sabemos da importância que tem cada um dos senhores nos trabalham no dia a dia do que vocês fazem. É justamente com esta fala que eu quero aqui fazer esse agradecimento em meu nome e em nome do nosso prefeito Tuca Jordão. Angra dos Reis, hoje nós estamos inaugurando aí todo um sistema de motoramento do município e que isso é instalado dentro da Defesa Civil e que foi realmente todo ele é feito com muito carinho para atender principalmente os nossos moradores e os nossos visitantes. Sabemos que hoje, hoje, Angra dos Reis, nós temos um sistema de alerta e que os moradores, as famílias é que realmente que estão cadastradas dentro dos seus bairros são as primeiras a ser comunicadas quando existe qualquer tipo de alteração do tempo na nossa região. Então, a nossa Defesa Civil ela está hoje muito bem equipada para que realmente possa vir atender aos nossos municípios. Temos também o trabalho que nós fazemos que é realizado na Ilha Grande. Nós temos a Ilha Grande que também nós prestamos todo o serviço também na Ilha Grande através aí das lanchas da Defesa Civil. Então, é um trabalho que é feito no dia a dia. Eu quero aqui no mais agradecer a presença de todos, desejar boas-vindas. Quero cumprimentar aqui o vereador em nome, não sei se tem mais algum outro vereador, mas cumprimentar o vereador Marco Aurélio e cumprimentando o vereador Marco Aurélio eu cumprimento a todos os outros vereadores e vereadores que estiverem presentes. No mais, muito obrigado, um bom evento para todos e para que realmente saímos de um encontro como este, que é o sétimo, o nono encontro que está acontecendo fora de Defesa Civil no nosso país é que nós saímos daqui com bons resultados. Saímos daqui, vocês que realmente que vieram e saem daqui com resultados positivos para que vocês possam levar para os seus municípios, seus estados. E no mais, desejar boa sorte, boa noite a todos. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao ilustríssimo secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Coronel Humberto Viana. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o doutor José Siomar, vice-prefeito do município de Angra do Reis, cumprimentar meu amigo, general de divisão do Exército Brasileiro e membro do Conselho Nacional de Defesa Civil, o general Carlos César de Araújo, cumprimentar meu amigo, coronel Sérgio Simões, secretário de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, cumprimentar o comandante Márcio Ripper, capitão de Mar e Guerra, comandante da Escola Naval e cumprimentar o nosso companheiro Zé Carlos Lucas, Costa, superintendente municipal de Defesa Civil de Angra do Reis. Márcio Ripper, certamente eu já tenho a impressão de que eu não vou conseguir falar tudo o que eu estava pensando ali, porque a cada vez que a gente olha, a gente encontra um motivo a mais para reverenciar as pessoas que estão aqui. nesse contexto eu pediria permissão a todos para fazer uma saudação, mas é do fundo do coração, é de verdade, é um sentimento de quem já faz Defesa Civil há muitos anos. eu tenho dito sempre que me deram a oportunidade de ser secretário municipal, fui secretário estadual e me deram a oportunidade de estar na Nacional agora. Isso faz com que a gente aprenda e comece a desenvolver um sentimento que vai se reforçando a cada encontro. Nesse sentido, eu queria muito celebrar a vinda de todos vocês. Tem gente que veio de muito longe para cá. E o que mais nos sensibiliza é o fato de que vem com muita esperança de renovar as ideias, defender as experiências, construir novos caminhos. Isso talvez seja o maior legado que o público que faz defesa civil tenha para dar, porque, de fato, eu lá, bem cedo na minha carreira, eu também pensava, eu também estava nesse contexto de aproveitar a oportunidade de ver, de estar lá no meio dos senhores. E aqui eu reencontro várias pessoas do Brasil. Isso, certamente, nos estimula muito, nos dá a confiança de que nós devemos continuar nesse caminho. As pessoas que tratam o tema, não é novidade o que eu vou acrescentar aqui aos senhores, são abnegados. Tem muita dificuldade, eu como tive tantas oportunidades, como disse, mas também já na minha carreira como oficial do Corpo de Bombeiros, lá no início ainda como tenente, senti muita dificuldade de caminhar. E esse sentimento nos envolve a todos aqui, mas envolve, como disse, e tenho muita satisfação em repetir isso, envolve cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui. A vinda para cá nos estimula, eu vou ter que repetir isso, porque isso é o que nos faz avançar, enfrentar as dificuldades, vencer os desafios que não são poucos, nós sabemos da realidade dos municípios, a dificuldade que é para autorizar chegar aqui, porque isso tem custo, mas nós estamos aqui. E isso, de alguma forma, reforça que jamais conseguiremos fazer defesa civil sem esse sentimento, sem essa participação. é uma abnegação, é uma dedicação de vida. Muito bem, dentro desse contexto, eu devo dizer aos senhores que me pediu e determinou o ministro Fernando Bezerra Coelho que transmitisse aos senhores e às senhoras não o sentimento do ministro, mas o sentimento de mais um cidadão que não tinha relação direta com a causa da defesa civil e muito pouco tempo abraçou a causa e eu vou pegar um gancho aqui na palavra do coronel Simões que disse que nós estamos conseguindo fazer alguma coisa em pouco tempo, mas na verdade isso aí é fato, o que nós estamos conseguindo fazer tem que ter alguma coisa nos motivando por trás, são as pessoas e aqui tem várias pessoas que não trabalham diretamente com a atividade de defesa civil, mas que sem elas nós não vamos avançar muito, e nesse sentido eu acho mais do que justo fazer também uma referência, eu não gosto num contexto tão grande de pessoas, é citar nomes, porque nós vamos pecar e não citar outros nomes, mas eu vou homenagear aqui uma pessoa da defesa civil nacional que é o doutor Rafael, pedia que ele ficasse de pé, eu homenageando o Rafael, estou homenageando minha equipe, e aqui tem vários deles aqui presentes, mas eu não podia deixar de fazer isso, porque eles têm o sentimento que todos nós temos, nós não estamos na defesa civil desde a sua fundação, nós chegamos agora e viemos do mesmo contexto que estamos aqui, portanto, amanhã terá outro secretário, terá outro diretor, existirão outros técnicos, mas nós estaremos sempre unidos. Eu conversava aqui um pouquinho antes com os meus colegas aqui da tribuna e eu comentava com eles e lhes informava e fui muito, me senti muito contemplado na fala do ilustre representante da eletronuclear. Nós não estamos fazendo aqui nenhum anúncio, até porque não é competência do secretário nacional fazer anúncio, a competência é do ministro e da presidenta Dilma, que sabe do evento, está acompanhando todos os passos da defesa civil. E aqui eu aproveito mais uma vez para reforçar que o momento que nós atravessamos hoje na defesa civil nacional se deu em razão de um fato grave que foi o desastre da região serrana. Aquilo acendeu a luz da presidência e a partir dali eu tive desde o primeiro momento aqui menos de 12 horas depois da parte mais aguda do desastre eu cheguei aqui por determinação do ministro Fernando e da presidenta Dilma para acompanhar e colocar à disposição do município e do estado o esforço que o governo federal pode fazer mas sobretudo a solidariedade está junto da população mas então ainda voltando ao tema de anunciar nós tivemos a oportunidade recentemente de discutir e de tratar o tema da defesa civil na FIU que é a Universidade Internacional da Flórida e lá nós sentimos a sensação de que e eu conversava isso com os meus colegas aqui e quero compartilhar isso com todos os senhores o Brasil quando está nos fóruns internacionais a gente tem tido muito pouca referência dos estudos acadêmicos da participação da academia dentro do contexto da discussão do tema da proteção e defesa civil apesar de reconhecer os esforços de diversas universidades no Brasil tanto de federais estaduais e particulares que tem desenvolvido o tema mas ainda não há uma grande referência no debate internacional sobre a temática da proteção e da defesa da sociedade diante dos desastres e aí surgiu a possibilidade e aqui eu estou pedindo estou dando a informação não estou fazendo anúncio mas estou pedindo o apoio de cada um dos senhores para quando que esse tema surgir os senhores tenham a informação partida da Secretaria Nacional e que possam defendê-la e ajudar a concretizar se trata simplesmente de se instituir no Brasil de maneira formal cursos de mestrado e doutorado em defesa civil a consciência da academia no estudo de defesa civil ela tem uma validade e um preço que é incalculável nós precisamos incutir isso dentro da nossa sociedade e o governo federal eu dentro da secretaria juntamente e autorizado pelo ministro vamos ter uma reunião com um colegiado das universidades federais do Brasil eles vão nos ceder um espaço de 30 minutos nesse colegiado para que nós possamos expor uma ideia ainda está em termos de ideia seria que nós fizéssemos em cada região do Brasil nas cinco regiões brasileiras um curso para 30 alunos em cada região daria um total de 150 no Brasil a nível de mestrado e doutorado com base também na grade curricular inicialmente desta universidade porque foi quem nos cedeu isso de forma voluntária e naturalmente os especialistas vão fazer aí o ajuste de como programar esse currículo mas seria esse primeiro passo bancado pelo governo que nós aí estaríamos estimulando que outras universidades e que a partir da primeira turma de 150 nós tivéssemos um grau científico muito embasado muito preparado para que a gente possa nos defender para que nós possamos nos defender nos fóruns internacionais com mestrado e com doutorado e eu tive também nesse momento a informação do companheiro da eletronuclear que a eletronuclear tentou isso nos idos de 70 e houve um esforço muito grande e alguns membros que tiveram essa capacitação ao longo do tempo dispersaram e a gente quer aproveitar essa ideia para também se associar a nossa ideia vou usar com a sua autorização essa imagem e essa informação portanto nesse contexto nesse sentimento é que eu queria também fazer um agradecimento muito especial a prefeitura de Angelo dos Reis por estar recebendo mais de 800 inscritos sua economia vai girar nós vamos aproveitar aqui também os momentos de lazer que nós deveremos ter mas um sentimento de gratidão pela maneira carinhosa como nós fomos recebidos aqui e comunicar ao prefeito que virei caso o ministro Fernando não possa vir tantas vezes for necessário a Angelo dos Reis para inaugurar as obras que o Ministério da Integração tem ajudado aqui como parceiro do governo da cidade de Angelo dos Reis por fim não poderia em hipótese alguma deixar de citar a parceria que nós temos com as forças armadas é importante que a gente diga isso porque o governo federal na hora que nós somos acionados pelo centro nosso de alerta que é o Semadem Cachoeira Paulista que gerencia o alerta é isso Rafael? depois que ele gerencia ele manda esse alerta para nós quando a situação é grave isso é uma determinação da própria presidenta o primeiro órgão que nós nos mobilizamos é o Ministério da Defesa e aí entra o Exército Brasileiro a Marinha Brasileira e a Aeronáutica que tem nos dado esse apoio eu não poderia deixar de registrar isso porque é na hora da resposta naturalmente que a gente não vai esquecer o bombeiro a polícia militar porque chega até antes das forças armadas e vão estar lá nos contribuindo para salvar vidas mas por fim para eu não pecar o que nós queremos mais agradecer são os senhores os agentes de defesa civil aquele que está lá mais na ponta aquele que está lá dentro da comunidade aquele que enxerga o desastre aquele que nos auxilia aquele que veste a camisa da proteção e da defesa civil esse é a pessoa que mais nós devemos ter carinho e tratar porque os que estão estruturados como nós do governo federal nós do governo do estado esse já tem uma base e os que estão lutando lá na ponta às vezes simplesmente como voluntário esse não tem às vezes nenhum apoio e não deixam de estar presente não deixam de se juntar portanto a solidariedade do povo brasileiro nos motiva e nos estimula bastante se deixar eu falo o dia todo mas eu queria mesmo agora é só agradecer dar as boas-vindas a todos desejar que nós façamos aqui do fórum um amplo debate e que possa contribuir na política nacional de defesa civil um forte abraço muito obrigado a todos e bom trabalho senhoras e senhores queremos agradecer ao ex-secretário de defesa civil de Angra dos Reis senhor Carlos Alexandre por sua presença neste auditório senhoras e senhores agradecemos a participação das autoridades convidadas ao palco a seguir será servido o coquetel no hall de entrada você assistiu a reapresentação da abertura do nono fórum nacional de defesa civil com o tema desastres acontecem quando não estamos preparados o objetivo do encontro foi discutir ações para a prevenção a desastres naturais continue na NBR a TV do governo federal da abertura no 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 Legenda por Sônia Ruberti